Seus guias espirituais e eus superiores trabalham conosco neste momento. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência. Saudações, nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Temos aproveitado nosso doce tempo para entregar a todos vocês as mensagens que contêm as energias, que irão impulsioná-los para um conhecimento mais profundo de quem vocês são. Sabemos o quanto você pode lidar em um determinado momento. E sabemos das desvantagens de sobrecarregá-lo com energias e informações. Porque já fizemos isso antes com outras pessoas, em outros planetas, em outros sistemas estelares. Sabemos que você está pronto para as energias que entregamos a você, medindo o quanto você absorveu e por quantos de vocês se sentiram sobrecarregados por nós e o que estamos oferecendo. Também sabemos que você tem seus próprios ajudantes, seus próprios guias, suas próprias equipes galácticas e seus próprios relacionamentos com a Mãe Terra e seu Sol. Você está sempre encontrando novas evidências de sua divindade, de sua verdadeira natureza, mas nem sempre fica. Em outras palavras, nem sempre você consegue o que é destinado a você, e parte disso passa por sua cabeça. Alguns deles saltam diretamente de você, enquanto outros pedaços simplesmente não fazem sentido para suas mentes lógicas. Para maximizar sua eficácia como receptores de energia e informação, sugerimos que você faça o seguinte. Relaxe, relaxe e passe o tempo sem fazer nada. Ouça sua música favorita. Tome um banho, saia e faça o que você ama. Mesmo que o que você ama seja algo que você faz por dentro. Vocês querem se dar todas as oportunidades possíveis de se beneficiar de toda a ajuda que estão recebendo. E descobrimos que os dois estados que combinam receber o melhor são os estados de alegria e o estado de relaxamento. Você tem muitas maneiras diferentes de experimentar a alegria e é por isso que a chamamos de estados de alegria. Você tem felicidade e tem êxtase. Por exemplo, quando você está relaxado, você pode ser um pouco relaxado ou muito relaxado. E o que é relaxante para uma pessoa seria chato para a outra. Você deve ser capaz de descobrir por si mesmo como entrar nesses estados. E também sempre serve para você simplesmente parar de fazer e parar de pensar. Você nem sempre precisa estar realizando algo ou descobrindo algo para ter uma vida melhor. Ou ganhar seu caminho para a quinta dimensão. Ou o céu. Relaxem e tenham calma consigo mesmos. Deixe de lado coisas que você não precisa fazer hoje. E vá com calma para si mesmo. Por não riscar tudo da sua lista de coisas para fazer. Faça pausas regulares. E conte com inspiração. E espontaneidade para colocá-lo no lugar certo, na hora certa. Para maximizar sua eficácia. E a quantidade de tempo que você tem para se dedicar a determinados projetos. Além disso, lembre-se de que a ajuda está sempre a caminho. E às vezes, essa ajuda é física. E outras vezes, não é física. Mas se você realmente quer se beneficiar de tudo o que estamos lhe dando, Siga nossos conselhos. Também estamos falando por seus guias aqui. Estamos falando por seus eu superiores. E todos os seus ajudantes. Quando lidamos isso. Porque eles sabem o que sabemos. E estamos sempre trabalhando com eles para alcançá-lo. Da melhor maneira possível. Somos o Conselho Arquituriano. E gostamos de nos conectar com vocês. Respire profundamente e acolha a mensagem dos amados Arquiturianos no seu coração. E essa mensagem, ela é muito maravilhosa. Não é mesmo? Porque ela nos lembra de que nós somos seres únicos. E que não adianta o outro dizer para nós fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer, experimentar e perceber se funciona para nós. Então, encontre a sua forma de sentir alegria, de relaxar. E faça para você receber tudo o que Deus tem preparado para você. E eu tenho um mantra que eu uso e que eu amo e que diz assim. Eu sei que eu sei que eu sei que está a caminho. A ajuda está a caminho. Eu faço esse mantra toda vez que eu estou com a minha mente preocupada. Para resolver algo que talvez eu não esteja conseguindo. Porque os Arquiturianos mesmo falaram. A ajuda está sempre a caminho. Nós precisamos aprender a confiar. Beijos de luz, Violeta, no seu coração. Beleza, no seu coração. Beijos de luz. Beijos de luz. Beijos de luz.